Olá amiguinhos, eu estou começando esse programa com muita alegria. Eu vim de longe para apresentar e participar desse programa maravilhoso depois que o meu primo esteve aqui, o reiinho. Eu sou o reiinho, vamos brincar? Que moinho! E agora com vocês, a semana passada você aprendeu sobre os refrigerantes e hoje vai ser mais saudável, pois aqui estarei. É isso mesmo amiguinhos. Riquinha mole, Riquinha marinha, esse é o olhinho, ele vai tomar um leitinho. Riquinha mole, só o Riquinha mole. O Riquinha mole, o Riquinha, o Riquinha mole, ele me encanta. O Riquinha mole canta. E ele foi possuído pelo Espírito Malino ou não? Porque para mim está sendo o Billion Juice com a Freira. Riquinha mole, eu canto, eu canto. E você fala com sotaque? É, porque é sotaque do Acre. Ah, do Acre, ele realmente é do país mesmo. O Riquinha mole vai falar sobre saúde e várias outras coisas, além dos games. Porque o gamer fica jogando muito e esquece da sua saúde. Então começa agora o Riquinha mole. Riquinha mole, tá bom, né? Riquinha mole. Riquinha mole, laticínios. Riquinha mole, laticínios. Beba seu leitinho, daqui a pouco vamos tomar o nosso. Vamos fazer primeiro a notícia, tá? A notícia, tá? A notícia, a notícia, a notícia, tá? A notícia. Vamos começar o Glocko com uma grande surpresa para os fãs de RPG. Pois o estúdio Sabotage revelou que a Cis of Star vendeu mais de 100 mil unidades de pessoas estranhas. O RPG de turnos e pixel artes agradou bastante o público e a mídia especializada. Depois do site Metacritic, o jogo parece que tem uma média de varia entre 81 e 81, dependendo da plataforma. Muitos críticos elogiaram. Daqui a pouco vai ficar bom. 88 e 91. Daqui a pouco vai ficar bom. Muitos críticos elogiaram o Cis of Star devido sua capacidade de mesclar com o estilo de jogo mais contemporâneo com essência de jogos clássicos como o Chrono Trigger. E aí, Rodrigo, o que achou do Cis of Star com a mesma qualidade de Riquinha Mole? O que achou do RPG e o seu sucesso é muito? Riquinha Mole é topper. Riquinha Mole é topper. Eu não jogava esses jogos na época do Super Nintendo. Não sabia jogar Final Fantasy, pixelado. Respeito quem gosta. Eu joguei o Cis of Stars, mas não aguentei 30 minutos, porque não é meu estilo. Mas vi o grande trabalho de pixel que foi feito, achei muito bonito. Pra quem é fã desses jogos antigos, eu acho que é bem legal. Não é pra mim, porque não é meu estilo. Mãe, então eu acho que é porque você está faltando um pouco de energia. Porque você sabia que o game tem a caça. É bom para o calço. E também tem várias coisas. Você jogou pra o game dentro, né? Por quê? Você misturou com alguma coisa. Por quê? Vamos tomar agora um leitinho. Vamos tomar aqui. Laticínios. Riquinha Mole. Tá muito granulado, né, leite? Não pode ser como tá granulado, meu irmão. Vai. Toma um bolinho. Toma um bolinho. Eu tô falando. Toma um bolinho. Toma um bolinho. Puta cheiro de azedo. Toma um bolinho. Tá gostoso? É leite. É grossos. O que você colocou limão? Delícia. Ah, que delícia. Você tá tomando? Você não tá tomando? Eu botei um pouquinho de ingrediente mágico, porque pra ficar gostosinho, você tem que colocar um pouquinho de limão e vinagre. Por isso que você tá gostoso. Entendi. Aí é assim que você toma. Os laticínios. Eu não sei quem é o bolinho. E eu não sei fazer. Essa mão na minha barriguinha, amor. Laticínios. Laticínios. Quanto são? Aqui estão. Toma mais um bolinho. Vai estar todo vermelho com essa porcaria dessa tinta. Eu não quero tomar isso aqui. Larga eles se refrescam. Que delícia. Que delícia. Agora vamos falar do encanador migodudum. Pois famoso do mundo. Porra, nem com a boca eu rindinho. Agora vamos falar do encanador migodudum. Mais famoso do mundo. Pois a Nintendo realizou na última semana o Super Mario Bros. Monster Direct. Onde mostrou mais novidades do próximo jogo da plataforma do 10D Mario. 2D Mario. 3D Mario. E... É durou de 15 minutos. Foi revelado que o jogo terá 7 áreas com características únicas. E poder escolher a ordem do gameplay das fases de cada área. Em um co-op local e até com os jogadores. Será possível jogar com o Mario e de Pet. E desde 2 Toda. Torrada? 2 Todes. Vou dar um suciago orelha nele e ele vai vir. É toadete. Yoshi e Nabit. Além disso, o jogo terá novos power-ups. Como bolhas, furadeira e o Wonder Flower. Que ao ser utilizado por causa de diversos elementos desesperados. Para jogadores que devem se preparar para os novos desafios aleatórios. E aí, Rodrigo. Prefere beber um copo de Riquinha Molle? Ou jogar o Super Mario Wonder? No alma? Eu prefiro jogar Super Mario Wonder, que na verdade acho que é o único jogo do Nintendo Switch que me interessa. Porque sou muito fã de Super Mario, ainda mais nesse estilo tradicional. Achei fantástico. É um jogo que faz eu ter vontade de ligar o meu Nintendo. Eu tomei um gole de Riquinha Molle e minha voz ficou alterada. É porque não faz bem. Eu peço desculpa, porque esse é um dos benefícios de Riquinha Molle. Já pensando em tudo quanto é desgraça. Vou até tomar um pouquinho. Chega de tomar um pouquinho. Tira a mão. Você não está tomando a mão então. A mão então tem que tomar mais ou mais ou mais ou. Isso aqui vai ter uma máquina. Já estou rotando já. Pera. Upa, meu Deus. Agora vamos para o montão dos negócios. Pois a última semana o Embracer Group fechou a bolidão. Estúdios responsáveis pelas franquias Red Faction e Suns Home. Em um comunicado, a desenvolvedora afirma que a decisão de encerrar suas atividades foi tomada em junho. Época da Embraceria no show, fechar diversos estúdios e cancelar jogos na paz. Não conseguiu. Fecharam a corte e dois dólares. Não fica atroz. E the list and go. E the list and song. É o que está escrito. Está chegando. Ela não conseguiu. Fecharam a corte que valia dois bilhões de dólares com a CM Gomes. Não conseguiu. Lê tudo de novo. Ela não conseguiu. Eu não dei de nada que você está falando que você está lendo, cara. Direito, direito, direito. Época que a Embraceria no show, fechar diversos estúdios e cancelar jogos após não conseguir fechar um acordo de dois dólares com a Save Games. A empresa controlada pela Arábia Saudita. O comunicado ainda revela que estão oferecendo assistência de emprego e ajuda para suavizar a transição dos funcionários. E vale lembrar que um jogo lançado pelo estúdio foi Saints Row. Último jogo lançado foi Saints Row. O reboot. Direito, Rodrigo. Parece que ela é do Open Evolution. A recepção negativa dos últimos Saints Row. Deve ter pesado na descrição. A empresa de... A empresa... Dois reais e dois bilhões. Foi dois bilhões de reais. Que ela não conseguiu fechar a parceria. A empresa lançou o Saints Row. Que vai sair agora do PS... Bruce. Está fechando. Porque os jogos dela são uma porcaria. Então faz coisa ruim. O povo não quer comprar. E ninguém joga. E aí falha as empresas. Que se sirva de alerta. Ou faz jogo direito. Ou não faz. Tem coisa ruim, tem coisa boa. Tem coisa ruim, tem coisa boa. Toma boa. Então para de ser fresca. É tinta. E eu não quero tinta. Demônio. Que delícia. Que é barriguinha. A barriguinha. Olha a tamorinha. Olha a mão. Que é a tubaca. Está grosso o treco. Um pouquinho de... Um pouquinho de caixa. Dedicado. Cala a boca. Esse é meu ajudante. Meu ajudante é o Rodrigão. Meu ajudante é o Rodrigão. Ele é tão dedicado. Sabia quantas tetas tem uma vaca? Não. Mas eu não quero um pouco. Tá perdido? Normalmente abalar. Agora vamos para o triste tanto notícia da proprietária Playstation. Porque a partir de hoje, dia 6 de setembro, entra em vigor o reajuste dos preços da PS Plus. Os preços da assinatura de 12 meses da Playstation Plus vão aumentar em todo o mundo, abrangendo todos os planos do benefício. Com isso no Brasil, o plano essencial ficou de R$199 para R$278. O plano extra ficou de R$339 para R$475. E o plano deluxe ficou de R$389 para R$538. Os reajustes especificarão em torno de 38% ou 40% maiores em relação ao anterior. O aumento é maior do que o visto nos Estados Unidos, onde a porcentagem é em média 35%. E eu vou diga-me, que ajuda o aumento dos preços dos serviços do Playstation. Ainda vale a pena assinar um homem. Olha, é uma notícia... Cala a boca! É uma notícia terrível, porque afinal de contas o Playstation ainda por cima vende seus exclusivos que custam o zóio da cara ou um rim. Qual assinatura vale a pena se você é um cara que usa bastante? Se todo mês você pega vários jogos, você vai gastar muito mais se fosse comprar esses jogos. Afinal das contas, você vai economizar muito com os jogos que ela dá. Se você é um cara que assina e quase não usa, aí não vale a pena. Ah, que legal, né? Que legal que foi essa notícia. Mas uma coisa que não subiu o preço foi o preço do Ringuinha Molha, né? Ringuinha Molha, também tem várias manhãs se você tomar leite. Agora vou ensinar uma para o Rodrigo, né? Você bota um pouquinho na... Ah, como ele é molinho, você bota assim um pouquinho na tampinha e agora você toma com a linguinha. Toma com a linguinha. Não é curtinha. É, porque isso aí... É, porque ele induz a linguinha a fazer exercícios. Deu. Não vai. Já tá falando, não dá. Começa a ficar com o controle. Não tô falando nada. Começa a falar assim. Tchau. Eu tiro um pouco, eu tiro um pouco. Eu quero leitinho, riguinha molha. Eu falo, eu quero leitinho, leitinho molha. Você me tá mal. Eu quero leitinho, riguinha molha. Muito ruim. Eu quero leitinho, riguinha molha. Não vai ver o pois. Notíciam 5. Não vai ver a volta. Como você gera um pouco de notíciam em uma galáxia distanta, pois parte da comunidade game que já tá jogando Starfield é um processo antecipado no lançamento oficial que era hoje no game em pé. Segundo o site SteamDB, o RPG de ação espacial é o novo título da Bethesda que reuniu mais 230 mil jogadores ativos nas primeiras horas do Steam. Além disso, o metacritico, o jogo estreou com lota de GTA para PC e GTA para Xbox Series. E aqui no canal do SBT você pode encontrar o reto explosivo do RPG da Microsoft. A repercussão pra mim é a repercussão mais comprada de todas. Pode ficar bravo comigo, pode me xingar, mas aconteceu com Starfield, o mesmo que aconteceu com Halo Infinite. Só nota 10 barra 10 e Halo Man concorreu ao gorte. Aqui um jogo pouco, com uma qualidade de jogo retrasado, com algumas coisas que dá até pra se divertir, tem um tiroteio legal, uma exploração espacial interessante, mas é um jogo muito ultrapassado do que se trata de nova geração. Pra mim é mais uma total decepção na Microsoft de Bethesda, mas ao menos está no Gamepad. Então dá pra se divertir, porque não tem que pagar nada pra quem assina, tá na mão. Então bom proveito, só não esperem a nova geração, porque ele passa longe. Temos que ficar espéticos, porque hoje que saiu para a galera, agora sim vai começar a ter as notas da galera. Por isso que eu falei, joguem, mas não... A realidade vai aparecer. Não esperem muito, porque não vai ter muito. Notinha mais ou menos. No máximo, daria uma lata séria, mas ainda estou jogando. Ah, então toma um gole pra ver se melhora. É gostosão, joga, toma bastante. Não. Não quero tomar isso, não vou me passar. Eu não quero mais tomar isso aí. Bastante, hein. Isso aqui vai dar pra passar mais. Isso vai dar... Ele ficou coelhado. Minha mala, hein. Ih, eu só sei cantar luz aí numa. Eu sei cantar uma desse quadro. Quer saber o quê? E agora a hora do Jogos pra Celular, a dica de hoje chama-se Corra Vaca, porra. Fiquei tudo a ver comigo, né? Esse é o nome do jogo? Corra Vaca. É um jogo meio que endless. Opa, não acertei errado. Não preciso ver. Olha, então, você não precisa ver, olha. É o endless que você quer ficar fugindo do fazendeiro, entendeu? É bem simples jogar para Celular, tá? Cima, abaixo do chicano. Gráfico interessante. Gráfico ruim não é interessante. Interessante. Essa é a dica do bairro. Bairro é bole. O bairro é bole. Direto do bloco. O que é do Wreck? Eu apertei. Wreck? Eu já apertei. Wreck? O Wreck. Agora, é a parte que o nosso amiguinho, que toma um leitinho desidratado. Riguinha mole, participam do quadrão. O quadrão é o quadrão. Cartinha do piroquidão. Tá difícil, hein, barriguinha mole? Cartinha do piroquidão. Sempre participando aqui nos comentários com a hashtag, cadê os piroquidão? Fiquei mó da hora. O primeiro é o Gabriel Ortega. Rodilson, dê a sua opinião sobre o PlayStation Portal. O portátil precisa do console ligado, KKK. Acho realmente um produto inútil, vai ser útil pra muita pouca gente. E ficou mais útil, ainda quando falaram que parece que você só pode usar a mesma Wi-Fi que a gente na sua casa. Não, ainda não. Alí que você for isso mesmo, não faz sentido, não. Não. Dando a 2025, Rodrigo, é verdade que se o Wi-Fi precisar fazer uma cirurgia na cabeça, o médico usaria uma enxada pra abrir o crédito. Tá sendo modesto, hein. É, acho que foi pouco. Então, é só uma brincadeira. Por alquesto. Rodinei, qual o remédio que o Ricardson toma e pro que parou? Ele só toma leitinho. Lá ele. Então toma os tomates. Então toma os tomates. Ô, meu. Você pediu, mano. Você pediu. Comeu papel, cachorro? Engoliu papel. O cachorro comeu papel inteiro. Fihou que boleitinho. Engoliu. Olha o cachorrinho, fio da... Até os animais gostam de barriguinha mora. Eu não aguento mais tomar isso, barriguinha mora. É, você tá tomando muito pouca. Olha, dá pra ver. Você tá tomando muito, nem muito. Então, você toma. Você toma. Hum, que delícia. Então, dá um pouquinho também. Dá um pouquinho, tá aqui. Olha como você toma. Olha o que você toma. Ó, ó. Que bom, né? Esse aí tá batizado. Gilbel Pamplona. Riquinha Mola. É verdade que o Will tem uma tatuagem na cabeça? Tipo, passei o carnaval em Pindaiã Mangaiã. Pindamonhangaba 2018. E essa? Isso é só de um lado. Do outro lado tem a Bíblia inteira. Essa palavra inteira aqui. Isso só pegou a sua mercê. Fernando Aguiar 568. É verdade que o Will gasta uma caixa de sabão em pó pra lavar o café? Por mês. É verdade. Bem louco. É, mas foram as caixinhas dos piroquinhas da 1 de hoje. Tá, você continua participando. Sempre vai ter caixinha que pode afetar. Tá voltando já, hein? E vamos para o próximo vlog, pelo amor de Deus. Agora você tá fazendo o nosso negócio. E volta na hora. Enfim, agora estamos entendendo que Guiamolo é o único leite feito de... Do Neida. Do Ne... É o único leite feito das vacas de águia. É o único leite feito das vacas sujinas. É o único leite feito de vacas tratadas com leite ponteira. É o único leite feito... Que dificuldade, mano. Acaba! Enfim, o programa não tá terminando. Eu tenho que voltar para os latestinos. Guiamolo, que eu sou o diretor. Você é amigo das vacas? Sou lógico, eu sou amigo das vacas. Eu trato as vacas com amor e carinho devido. Eu trato a mimosa. Mimosa? Você é coisa de velho de 50 anos. Meu Deus do céu, cara. Da Claire Dilt. Claire Dilt. Da Janete. E trato mais um. Pelo amor de Deus! O programa já chegou ao fim. Mas você pode continuar acompanhando os SBTQ, mano. Não tem quem quiser escolher o personagem na semana seguinte. É o primeiro que eu tô falando ainda, mano. Primeiro que eu preciso acompanhar aqui nas redes sociais. E aí, a semana que vem, esse programa sempre estreia às quartas-feiras, numa hora da tarde. E é você que escolhe qual personagem que o talento SBT vai escolher em uma votação direta. É no chat ao vivo. Você precisa ir lá, mano. É muito louco, mano. É muito louco, mano. E ainda tem em mente que você pode acompanhar as lives diárias com os maiores streamings do Brasil. Começou a falar com sotaque de gringo agora. Por que, cara? Aonde? Aonde? Gente! Lá o pessoal fica fazendo as lives, amigos. E eles tem que ficar sempre fazendo o dia inteiro. Aí eles tomam o rio em amore para dar nutrientes importativos. E a tanto que o Rodrigo, ele falou que queria um pouco. Não falei nada. Queria um pouco. Não queria. Não falei nada. Ai, tu vai tomar. Acabou de tomar isso aqui. Não, cara. Não dá pra você tomar isso tudo. Não dá pra você tomar isso tudo. Não dá pra você tomar isso tudo. É tomar você, então. Já tá tomando. Vai, vai. Toma tudo. Toma tudo. Bota essa aí, pô. Tchau, gente. Toma tudo. Agora que eu tenho que o rio em amore é baixo mesmo. Meu Deus. Não é possível. Quem tá fazendo isso, cara? Sério, cara. Meu Deus, velho. Nossa, você vai ter um reventério. Reguei a bola. Você não sabe a dor que foi. Acho que hoje não vai dar pra ir pra academia. Acho que eu vou pra enfermaria, amigo. Pra enfermaria tem um negócio lá de estômago aqui nessa casa. Sal de fruta. Isso. Foi complicado. É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou o Riguinha Mole. O leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor. Que gracinha, Riguinha Mole. Esse você pode beber com segurança. Eu recomendo. SBT Games Juntos No mesmo jogo No mesmo jogo O Kino